Muito boa noite, estamos hoje aqui reunidos para ouvir o show do Máquinas e Astronauta Marinha. Escreva-se no vazio. Máquinas e Astronauta Marinha. Eu nem ouvi, Máquinas. É bom. Eu amei. É bom. Você vai gostar. Mas é instrumental. Pelo menos um discurso desse. Enquanto a noite mochaca a gente vai deixar duas pessoas na banda. O que é? Dois sacos, dois baixos, duas vitórias. Ah, é um espelhinho. Nossa, mas é real um espelhinho. Oh, não, eles estão indo para o outro lado. São eles? Sim. Não, já sentei. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música 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 Hoje, nós somos o Máquinas e o Astronaut do Marinho. Prazerzão estar aqui em CSP. Isso, o lugar que a gente já viu tanto artista aqui tocar. E agora a gente está tendo a oportunidade. É uma honra estar aqui, gente, para que estejam gostando. É isso aí, vamos seguir um bonde. Valeu! Hoje a gente lançou um single novo, a gente, o Máquinas. O segundo nome se chama Levador. Era uma música do nosso primeiro EP. A gente fez uma versão nova. Enfim, nesses últimos shows a gente estava tocando nada de uma forma totalmente diferente. A gente queria compartilhar com essa oportunidade do Porto Vidal apoiar a gente. A Levador e Cultural lá do Ceará. Essa terrinha. E contou aí também com a produção do Daniel Benjamin, um cara que a gente admira pra caralho. Não sei se ele está por aqui, mas é isso aí. A gente vai apresentar aqui pra vocês também uma versão também um pouquinho diferente, porque tem mais gente agora. Valeu! E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva. 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 E... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí